Na calma, na calma Que a gente consegue Quer ver? Se a gente não conseguir pegar um, a gente pega o ovo Tá lesado, tá lesado Pegamos um, rapaziada Agora vai dar bom Só o bicho não é quadradão, velho Muito bonito, tu é doido Bom, rapaziada, seguinte Vou aproveitar que eu tenho uma pena Vou fazer uma flecha Ah, peraí, esqueci de fazer minha intro, rapaziada Fala aí, tudo bem, gente Tartinho do Max aqui, começando mais um vídeo Vídeozão de domingo 100 dias no survival craft 1 Espero que vocês curtam esse vídeo aqui Já deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sinão, pra me trazer mais Então, vamos dar uma explorada no mapa Pegar um pouco de Ives aqui Por que Ives? Porque a gente vai fazer uma flecha, rapaziada Pegar mais pato, mano Agora isso aqui, a gente vai caçar esses patos aqui Tudinho Tudinho não, um bocado, né Eu queria também reforçar nossa base Colocar pedra em cima Já tá ficando de noite, mano Eu tenho que ver na edição Eu vou colocar o tanto de dia Os dias que tão passando Eu vou colocar na tela Pra vocês Que eu não me lembro de cabeça, não Eu sei que na última série de 100 dias Eu tava anotando numa plaquinha Pronto Duas cordinhas Eu sei que é assim, eu acho Se eu não tô enganado Eu acho que era assim, ó É, meu patrão Eu ainda sei Cadê minhas madeiras? Ela tá aqui Pra espada passar Pegar essa carne Peguei madeira ímpar Aí, quatro, mano O ruim daqui É porque toda vez que você for atirar Rapaziada Você tem que colocar a flecha A flecha no arco Mas é assim mesmo É a realidade, né Ó, vamos lá Vamos lá Ver se a gente consegue matar Esse pato aqui, ó Uh, profissional Tu é doido Já vou colocar outro aqui, ó Então pronto Com esse pato aqui A gente já consegue fazer mais flechas, mano Cadê os outros patos? Será que a gente consegue matar voando, hein? Uh, 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 uh Ih, quebrou Quebrou minha flechinha Mas, teada, não A gente já vai fazer mais mesmo Ó o pato, mano Quando era bonitinho, mano É igual eu modelando no Cinema 4D Eu modelo de jeito aí Os bichos do Cinema 4D, rapaziada Não sei modelar muito bem, não Mas eu modelava desse jeito aí Vamos ver Um bicho ali Rapaziada, sabe o que é que eu vou fazer? Volta pra casa Dormir Que já tá ficando de noite Nem sei se eu tenho pedra Tem, tem pedra ainda Então dá pra mim fazer mais uma espada E essa daqui eu jogo fora Tchau, espada Você me ajudou demais Vamos dormir E não vamos fazer a mesma cagada que antes, não Vamos deixar isso aqui aberto E quando a gente for sair A gente arruma Então, beleza Estamos aqui Fazer o quê? Mais flechinha pra nós Oito Já tá bom demais Temos dez agora Dez flechinha Vou botar esses dois patos aí pra passar E temos mais cinco coro Que já dá pra fazer mais uma cela, rapaziada E temos também coro de urso Eu quero pegar bastante coro de urso Pra mim fazer armadura, né, rapaziada Sim, o que é que eu ia fazer, mano? Ah, lembrei Ué Ué É pra cular Deixa eu ver aqui Precisa... Aita Precisa de uma madeira Pra fazer mais uma espada Ah, vou dormir, rapaziada Pega aqui uma terra dessa daqui, ó Uma terrinha Aí eu roubo uma madeira que dá no saco Tu é doido, rapaziada Faça aqui stick E com o stick Eu passo mais uma espadinha pra nós E agora a gente dorme Boa noite Amanhã Bom dia, meus queridos Temos mais um urso aqui É isso Opa Fome Rapaziada Uh, temos mais um urso, rapaziada Vamos matar esse urso aqui Porque eu quero o cor dele Ai, do meio, rapaz Sabe que eu tô matando um urso aqui? Coro de urso Ah, a gente tá sem armadura, viu, rapaziada Nossa, mano, eu sou muito bom, velho Coro normal Coro normal E mais um couro Tá vendo aí, rapaziada A dica que eu falei pra vocês, mano De transformar a sua casa em uma trap dó Isso é bom demais, mano Trap dó não Em uma trap de urso, né, mano Isso é bom demais, velho Tá aí, ó Temos couro agora à vontade aí, ó Ó, temos mais seis couro aqui Oito couro de bicho Temo vinha E temo fro Sim, rapaziada Nesse vídeo daqui também O que eu quero fazer Vou botar uma janelinha na minha casa Que eu vou fazer isso agora A gente vai assar aqui umas areiazinhas Mano, eu tô tão acostumado com o Vintage Stories, rapaziada Que eu praticamente Tô profissional no jogo aqui O Civil Warcraft praticamente ficou muito fácil pra mim O Vintage Stories é um jogo hardcore, rapaziada Vocês não sabem O jogo é hardcore, então Aí eu vim aqui pro Civil Warcraft Nem me achando não, mas É, mano O jogo é da hora demais, ó Cadê a madeira? Vamos lá pegar a madeira Vou pegar essa madeira branca aqui E botar pra queimar lá, ó E se nós achar o cavalo aqui Nós vamos tomar esse cavalo também Eu queria achar cobre, rapaziada Nesse episódio daqui, mano De madeira Ó, eu boto a madeira bruta pra assar Que é melhor Eu acho, vamos lá Vamos, um bicho preto aqui Pulando aqui Será que é uma plantera? É não É um... Um corvo O dia... É meio-dia, rapaziada É doze horas, já tá Vou botar aí, ó Enquanto vai fazendo nossos vidros Eu vou dar uma andada por aqui Pela floresta E se a gente ver um cavalo A gente não tá com a cela Como é que eu vou tomar o cavalo sem a cela? Aí... Agora sim Aí eu dou meu cavalo E com o cavalo a gente dá uma volta aqui na... Ali, por ali E ver se a gente encontra alguma caverna Pra poder a gente pegar cobre Sim, rapaziada Já tava me esquecendo, mano Deixa aquele likezão pra nós Aí, ó Se inscreve no canal Se não for inscrito, né? Lógico E... Eu tô vendo que tem muita zebra E eu não quero domar a zebra, não Não sei nem se tá pra domar a zebra Não tô lembrado Mas carvalho dá E os cavalos que estavam aqui parecem que sumiram Vem, o cavalo tem um dom de sumir, né, véi As zebras estavam aí Todas elas ainda estão aí E o cavalo, apareceu dois cavalos aqui e sumiu Ou sumiu ou os bichos comeram ele Leão, essas coisas Lobo Lobo gosta muito de comer cavalo Tô acreditando que eu tô cansado andando normal sem pular Tô acreditando nisso, não Eu já ficava cansado, rapaziada No 1, no 1, no 1, no 2, não tô lembrado, não Ficava cansado A visão panorâmica de toda a ilha Daqui de cima, se tivesse algum cavalo, eu conseguiria ver É, rapaziada Tudo indica que não vai ter cavalo E que eu vou ter que explorar tudo a pé Como eu vim pra nós aqui Não tem nada não, a gente tem que explorar a pé mesmo Só quero achar uma caverna, mano Caverna é muito fácil de ter caverna assim, rapaziada No pé das montanhas, mano Mas, por esse lado de cá, a gente não achou E eu não quero ir mais longe que isto, mano Porque, sei lá, tem medo de me perder Opa, não achamos cavalo não, mas achamos burrinho Ah, e a textura dele é muito mais bonita É com você mesmo, rapaziada Vamos dar mais uma voltinha aí Antes de esquecer de noite Já dormi dentro de casa, mas eu Porque senão os bichos lhe pegam ali Não é pra ficar pisando em cima de algum No outro já dormi, não Vem que eu durmo no chão E o burrinho pisando em cima de mim Ele lascou tudo Nada de caverna Opa, tá ali um ali, ó Tô vendo uma caverninha ali Talvez a gente explore ela Começou Eu sabia que o survivalcraft 1, mano Tem esse problema com o burro, mano Ele é teimoso, mano Como foi, não? Pronto, rapaz Deixa de besteira, rapaz Morri Esqueci, mano, disso Ai, meu Deus Esqueci, rapaziada Que se ele bater na folha, ele morre, mano É nem na folha É em um de altura Nossa senhora Mas isso é bom o que aconteceu Pelo menos não acontece mais Eu acho Até não sei nada O lobo tá caiu aqui não Que não tem nada E o pior que o burro Nós batemos ali Ah, não Ficou lá Olha lá Comendo os matinhos que eu tava na mão Vesti tudo aqui de novo Tá meu facão na mão Vamos embora pra casa Opa, opa, opa Pera aí Para, rapaz Bora pra casa Tá ficando de noite já E vocês não podem ficar aqui fora, não Ô, mais um ovo ali, ó Nem dá pra pegar Rapaziada, agora eu vou dormir E amanhã a gente vai ali naquela Aquela caverna ali Vê se a gente consegue encontrar Ah, você vai ficar daí fora, mano Você E agora se lascou Que eu não vou Tá temando com o burro 12 horas da noite Não, mano Pra ele tá entrando dentro de casa, não E a lua é cheia ainda mais, viu Ferrou Noite de lobisomem, rapaziada Não é lua é cheia, não Quase É Ah, moleque Aí pra o arsenal você tá salvo, meu burrinho Dá pra botar a cabeça aí, não Que o lobo lhe pega pelo lado de fora, viu Deixa eu ver se eu consigo ter um pato de estimação aqui Tem não Bom, vou comer uma carninha E aí a gente dorme Vou dormir bem aqui assim Pra amanhã nós irmos na caverna Boa noite Eita, pega O burrinho me botou pra fora, mano Esqueci de descer aqui a rampa Caramba, véi Aí ferrou o burrinho Agora nós estamos marcados O que é que eu quero fazer? Já temos vidro aqui Então Opa, foi mal burrinho Foi mal, foi mal, foi mal Vamos ficar tranquilo Vamos ficar tranquilo Vamos ficar tranquilo O burrinho agora endoidou Ai, do mesmo Ai, do mesmo Do mesmo, rapaz Do mesmo, doido Foi só uma pancadinha de nada É, eu vou deixar ele aí que ele tá meio Cadê o urso? Aô, mais um ursão pra nós, rapaziada Eu não vou matar ele agora não Vou deixar ele aí Eu vou lá na caverna lá, mano Deixa eu afastar um pouquinho Esse burro que ele tá Com raiva dele Tá afastadinho assim E voltar Pra ver se ele vem Sai do meio, urso Um burro, mano Vai morrer pro urso Quer ver? É, teimoso Você matou meu burro Você matou meu burro Mas a minha cela eu quero de volta Tá bom, recuperei minha cela Fica dropando coisa aqui Semente, rapaziada Tô entendendo não Bom, vamos lá na caverna Ver se a gente encontrar alguma coisa Não tô levando nem tocha, mano Olha as ideias Mas a gente pega lá Bora, bora Pega algumas madeiras ali Vai lá Sai fora daqui Eu acho que vai dar pra gente minerar não Pra nós ver se tem cobre, né Gosto de focar em minerar não Porque mineração Não traz boas lembranças Os vídeos não são bem assistidos Quando eu minero Eu acho que de madeira já tá bom Agora vamos ver Se essa caverna aqui é uma caverna Ou se é só um buraco em ré Hum, parece uma caverna Bancada Vou fazer essa bancada Colocar ela aqui mesmo Vou pegar oito pedrinhas aqui Oito Oito pedrinhas Fazer aqui Fornalha Fazer aqui umas tochas pra nós Sai do outro lado ali Deixa eu ver Sai do outro lado da montanha Não vai valer a pena não Isso aqui Tá achando que essa caverna aqui Não vai ter nada, rapaziada Opa, ela desce mais rápido Mano Tô escutando o urso Mas tamo até aqui, rapaziada Uh, achei cobre Uma pequena quantidadezinha Mas achei Opa, tem mais aqui Tem mais alguma coisa ali Ah É aquele germânio Dá pra fazer pistão Essa picareta quebra Barsalt Picareta de pedra Ai, cobre aqui Nem vi Ah, é Deu bom, macho Mano, tio, tem uma tocha aqui Que vocês não merecem essa escuridão toda não Pra mim eu tô vendo Mas às vezes No vídeo não dá pra ver É, a gente conseguiu 30 cobre, rapaziada 30 cobre Já dá pra fazer Uma espadinha De boa Tem que olhar direitinho Que eu passei por umas coisas aí Nem vi Aqui não tem XP não, né, rapaziada É, tem não, viu Bom Conseguimos aí 30 cobre, rapaziada Já vamos dormir de novo E amanhã nós fazemos Nossas ferramentas Tudo de cobre, né, rapaziada Fazer a espada É A espada, o machado A picareta De cobre já Não vou fazer Armadurinha agora não Porque armadurinha Nós não temos material suficiente Então tem que ter muito cobre E muito ferro Tem que achar uma caverna maior Ou então A gente no próximo episódio Se vocês quiserem O próximo episódio, rapaziada A gente faz Próximo final de semana aí A gente faz Mais dois episódiosão aí Top de Survivalcraft 1 Mineirando aí Pegando Recurso pra fazer Armadura de Diamante Ou então de ferro Beleza Então Vamos botar aqui Pra derreter Pra derreter de boas Eu peguei um Germânio Olha O inteiro Temos aqui Três Stick E Boa noite Amanhã Bom dia Bom dia meus queridos Amanheceu mais um dia Com onze Minérios de cobre Então vou fazer aqui primeiro A picareta Que já tá pronta E agora Com esse stick aí Dá pra fazer a espada Que já tá pronta também Ih Ficou faltando só agora O machado O machado Que precisa de madeira E vamos testar a bichona Né rapaziada Vamos testar a bichona Três Quatro Cinco Seis Sete Um Dois Três Um Dois Três Quatro Ó mano Quatro Um Dois 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 Quatro Muito bom Mano Agora sim Viu Aí dá pra gente Dar uma minerada Boa 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 Ah não Por aí não sobe não Isso aqui eu vou fazer Roupa de couro Acho que já dá pra nós Fazer uma roupinha de couro Quer ver Ah esqueci um courinho aqui Ah não Tem que descer pra pegar Que Couro é couro né rapaziada Posso deixar não Então bora aqui ó A gente já tem dezesseis couro Fazer uma roupinha de couro aqui ó Pá Casaquinho Tal e tal Olha aí rapaziada Já tamo com um casacão de couro Hein meu filho Que isso Eu acho que pra fazer a calça Tem que ter uma corda rapaziada Quer dizer duas cordas Pra fazer a calça Porque é tipo vida real Tá ligado aquele elásticozinho Que tem na corda Assim ó E pra finalizar Fica bom demais Mesmo Aqui a madeirinha Pega a madeirinha Coloca duas aqui embaixo E faz isso aqui ó E temos uma bota longa aqui ó Já consegue andar mais rápido ó Que bom né Deixa eu fazer o seguinte aqui Não é que eu tenho mais madeirinha E pra finalizar Vamos finalizar Com Machadão O machadão E também né E as antigas A gente deixa aí É rapaziada Tamo Quase Cobre Fuarion Ó que bonito mano Mano eu gosto demais Dessa skin rapaziada Bom rapaziada Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você gostou Deixa muito like aí Pra domingo que vem Final de semana que vem A gente fazer mais dois episódios A um aí Beleza Grande abraço do Max E tchau obrigado Tchau 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 Tchau